Olá, hoje mais uma série de vídeos falando um pouquinho sobre higienização. O tema de hoje vai ser higienização dos alimentos, principalmente hortifrutis. Então é muito importante ter essa conscientização de que você quando for higienizar os hortifrutis, alimentos que também estão embalados, não vai ser eliminado somente o vírus, também vai ser eliminado o que? As bactérias, porque estão ali principalmente bactérias que podem fazer mal ao nosso corpo, à nossa saúde, não é somente o vírus. E o vírus não vai ser transmitido pelo alimento, certo? O que acontece? Uma pessoa que talvez esteja infectada pode ali pegar naquele alimento, na fruta, no produto e vai ficar ali um tempo aquele vírus naquela superfície. Então não quer dizer que o vírus vai estar ali sendo multiplicado. O vírus vai ser multiplicado somente em humanos e animais. As bactérias sim que vão ser ali multiplicadas no alimento, dependendo da temperatura e do ambiente que está ali o ambiente, o produto. Então é ter essa conscientização de que o vírus não vai ser transmitido pela alimentação. Vai ser o quê? Uma pessoa infecta a superfície daquele produto, daquele alimento. Como a gente pode eliminar totalmente essa contaminação do vírus, das bactérias? Com uma solução clorada. Então é importante que você higienize corretamente. E segundo a OMS e o Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, preconiza o quê? Quando você chegar e for começar a higienizar os hortifrutis, primeiro passa na água corrente. Então ali alface, tomate, maçã, banana, tudo isso vai ser primeiro água corrente. Pode usar o sabão para higienizar primeiramente esses hortifrutis? Não, não pode, certo? O que a Anvisa fala? Somente água. Então primeiro você vai higienizar com água, corrente, tira toda aquela sujidade que está naquela superfície, ok? E depois você vai preparar a solução clorada para colocar os hortifrutis. E como é a solução clorada? Um litro de água para uma colher de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Então essa é a solução que você vai preparar para eliminar vírus e bactérias. Então é isso que você vai fazer para não ser contaminado. Então somente isso vai garantir que você consiga aí não ser contaminado por agentes vírus e bactérias. Quando você deixar na solução, deixa ali de 15 a 30 minutos, dependendo do que está falando o fabricante, certo? Tanto a água sanitária como o hipoclorito de sódio. Tenta ler o rótulo. Eles falam lá o tempo de ação de cada produto. Depois você vai retirar os hortifrutis da solução e de novo passar em água corrente para tirar todo aquele resquício do produto. E aí você vai o que? Guardar, conservar todos os hortifrutis. Então essa foi a dica de hoje e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!